Estou só estreando a canoa aqui, ó A canoa aqui na lagoa da Esplayada Mundo verde de água Eita Canoinha verde aqui, ó De fibra Vamos ver se vai ter peixe aí Música 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 Obrigado, bicho Eita Cada beiradinha aqui Aí sim Aí ó Resultado das pescarias aí Piranhas Viu os pescadores Aqui pesca mesmo E olha o resultado aí Tchau, obrigado